Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vamos fazer uma brincadeira com a Carla. A gente tá aqui no evento de Drift, Ultimate Drift, e eu quero ver se ela adivinha qual carro é qual aqui. Tem um monte de carro diferente, tem vários carros parecidos, vários carros iguais, mas assim, tem uma variedade grande de carro e carro diferente. Eu quero ver se ela adivinha, o que ela vai falar dos carros, eu acho que vai ser muito engraçado. BMW é BMW. BMW é BMW. BMW é BMW. Não, tem que falar modelo. BMW é BMW e acabou. Não, não tem essa. Tem que adivinhar o modelo também, ué, senão não tem graça. Não. Aí fica muito fácil. Não, BMW é. Tem pouca borracha na cara dela, né, ó, ó. Cara, ó, tanto de fumaça, tanto de pneu que a galera levantou aqui, não tá escrito, mano, muito da hora. Espero que vocês curtam o vídeo aí, se inscrevam no canal, todo mundo tem vídeo novo, são vários vídeos por dia pra vocês, tem três vídeos por dia. Deixa o like pra dar aquela força, se inscreva no canal da Carla, que o link tá aqui na descrição. E vamos começar a adivinha, vai ser muito comédia isso daqui. Por onde você quer começar? Você quer começar pelo começo, então vamos lá. Os que eu não souber, eu vou pular, a gente volta no início. Não, não, não é assim não, você vai ter que falar, não importa. Ó, primeiro, que motor que é aquele ali, ó. Já começa bem já o rolê. Ah, daí você zoou, né? Não, tem que saber, ué. Tem um motorzão monstro ali no chão, ó, da hora. Tem que saber que motor que é aquele ali. Já começa por aí, já. Tá falha, é japonês. É um 2JZ? É um 2JZ, mas foi quase. Um quase, quase. Foi quase, já. Não sabia, a gente só defesa também não sabia, tinha que perguntar se era 1J, se era 2J. Então tá bom. E aquele lá, carrega aquele lá. É o Zeto do Renato? Mas qual Zeto que é? O 350. Ah, mulher. Pelo menos onde acertou, vamos lá, vamos prosseguir. Isso aqui, o que é isso aqui? PM. Mas qual? É uma 328i. É, se é uma 328, se é uma 325 não dá pra saber, mas é uma E36 o chassi dela. É uma 4 porta. Eu quero saber o chassi, quando eu posso falar. Ah, isso aí me quebra. É, mas se é 300, sei o que, não dá pra saber, não dá pra saber, só olhando assim, não dá pra saber. Dá pra saber só o chassi, só. Isso aqui. É o... O que é aquela ali, vai. Ah, E36. E30, E30. Não. E28. Não. É uma BM. É uma E46, né? Ai, droga. Que carro que é isso? Mustang velho. Mustang velho, tá. É um Fastback esse aqui. Que? É um Fastback. Fastback? É, e esse aqui? Esse aqui é um Zeto, também. Ah. E é um 350? Aquele lá é um 350, esse aqui é igual, caramba? Olha a frente, vai lá olhar a frente. Se não é um 350, é um 370. É, só tem os dois, né? Então. Mas então, é, você já sabe, já é diferente. Você percebeu a diferença ou não? Não. Não percebeu? Ah, tá, tá, acho que sim. E esse aqui é qual? Esse é um 350. Ah, tá bom, então beleza. Já comece, já pegou, pelo menos já pegou um pouquinho da ideia já. Já, já. Agora acho que já. E esse aqui é o quê? 350. É o 350. Aquele ali? 350. Então tá muito fácil aqui, só tem 350 no lugar. E esse aqui? 350. E esse aqui é de quem? Do bar. Do bar. E esse aqui? 250. E esse aqui? E o BM. Que BM que é? É, Washington. A E-10? Não. E-46? Não. Não é pra chutar, caramba. É 28. Olha pro carro e tenta ver que carro que é, caramba. E-28. Não, é uma E-36. Eu falei. Não, foi o primeiro. Você falou E-30. E-30. Eu falei, foi o segundo. Não, E-46 você falou. Então tá bom. Foi sem querer. Esse aqui é mais difícil. O que é esse aqui? Esse aqui é um Silvia. É um Silvia? Cara, como é que você sabe que é um Silvia? Pelo farolzinho redondo aqui. Ah, entendi, entendi. Mas qual Silvia que é? Tem diferença? Tem, lógico que tem. Um S-15? Um S-15. Caraca, ela tá muito boa, velho. Você é louco. Deitei. E que motor é esse? De Porsche. Tá escrito. É um V8 Biturbo. De qual Porsche que é? Ah, daí não sei não. Não sabe? Não. Ó, vou te explicar uma coisa pra você ter uma dica mais ou menos. Todo V8, tipo assim, os motores em V não são dos 911 da vida, dos coisas. É tudo daqueles SUV da vida. Ah. Entendeu? Essa aqui, essa aqui você já sabe. Essa aqui é aquele que você falou que eu não lembro mais. Você não lembra mais? É uma E46. E46. Ó, o farol muda, tá vendo que o farol é redondinho, ó. Tá. Não é quadrado igual da minha. E a lanterna também muda bastante. Tá. Então tem essas duas diferenças aí. Isso aqui é uma van. Esse aqui é qual? Esse aqui? É. É um Silvia. É um Silvia. Não é igual àquele. 240? É igual, é o mesmo. É o mesmo. É o S15. Tá escrito até atrás, tá fácil. Esse aqui? É uma BMW. É uma BMW. Qual BMW? E30. Não, não é uma E30. É E36. É E36, isso, boa. Isso aqui, o que é isso aqui? Essa aqui é mais difícil. Ó. Não vejo. Ai, é um... É uma coisa, é um nome esquisito. Não é esquisito. É sim, é um Toyota. É um Toyota. Que parece que é aquele negócio da Shock. Chaser. Chaser. Ah, moleque. Boa, acertou. E essa Beamer aqui, que BMW que é essa? Essa que tá querendo uma BMW. Essa é uma E30. Essa é uma E30. É um Chevette. É um Chevette. Ah, esse que você falou que era um Chevette? É, esse aqui que o Pedro colocou no Chevette. Boa, eu fiquei sabendo que é... Ah, fui eu. O Chevette. É, ele colocou que era um Chevette. Podia até falar que era um Monza. Você olhou a traseira? Um Monza até parece, cara. Mas Chevette, cara. Chevette é sacanagem. Não parece aquele Monza em 88, 89? Ele até parece, ó. Paré, lembra de longe. É. De longe, olho fechado. É, mas... É, mas... Claro, cara. Então, beleza. Amanhã já... Amanhã já... Amanhã já... Amanhã já está zero, então. Amanhã já está zero. Da hora, da hora. O bagulho é míssil. Pensa que, infelizmente, deu no muro. Mas, daqui a pouco, está revivendo de volta. Vamos lá, amor. Continuando. Isso aqui. É uma BM. Mas é uma BM diferente. Dá uma olhada nela, para você ver. É a E40 e... Não, ela é uma E36, vai. É a E36 e os faróis. Mas, por que ela é diferente das outras? Olha mais de perto. Vem cá ver. O que ela tem de diferente das outras BM? Que a gente viu até agora. A traseira. Ela é... Ela é o quê? Coupé. Ela é compacta, essa aqui. Compacta. É, a Coupé tem bunda, né? A duas forte é Coupé. Só que essa aqui é compacta. Ela não tem bunda. Ela é o cadete que a gente fala. Ah, essa daí eu nunca vi na vida. Essa aqui. O Zé tem uma dessas. O Zé Lassan, lá em Cabo Grande. Ah, eu nunca vi na Coupé. Não, mas é porque ele não anda, aquela BM dele lá. Aí, um abraço para o Zé. Coloca essa BM para andar. A gente nunca vê ela na rua. Eu sei que ela anda, mas a gente nunca vê ela na rua. Isso aqui, amor. O que é isso aqui? É uma BM. Isso aqui é uma BM? É um Chevette. É um Chevette. Não é um BMW. É um BMW. Chevetoso míssil. Olha. Mano, muito louco, velho. O Chevette empurrou os import hoje. Foi da hora demais de ver. Ó, vem aqui, amor. Esse aqui é o quê? Qual? É uma E36? Aham. E aquele ali? Dali. É o Silvia? Silvia. Não? Sabe o que é aquilo ali? Pensa mais. Vai uma frente. É outra BM. Ai, essa aqui eu não sei. Você já viu uma dessa hoje, caramba? Uma E40? Seis. 46. É 46. Isso mesmo. Mas tá mal hoje, hein, mulher? Hã? Ah, que tá mal. Ah, eu acabou de ver o carro já errou de novo. O que é isso aqui? Chevette. Chevette de drifter, né, Pia? Aí, ó. Acabou. Você caiu o Subaru. Acabou os carros de dores. Ó, qual que é o Subaru que é esse aqui, sabe? Não. Esse aqui? Não. Não faz ideia? Não. É uma Forrester. Ah, e vamos no estacionamento também, porque lá foi muito fácil. Que carro é esse? Etios. Que marca é o Etios, mulher? Eu não sei. É Toyota. Toyota é Etios. Esse aqui é Toyota, caramba. E esse aqui? Esse aqui é um Audi. Mas qual? Não pode olhar atrás. Não pode olhar atrás. A4, quase. É um A4, é. Errou. E aquele ali? Tá procurando o nome no carro. Um ponto? É um ponto. Aê, aê, aê. Ó, a carinha tá boa, velho. Ela sabe qual que é os carros. E aquele ali? Aquele ali o quê? Aquele branco ali. É uma BMW. Qual? Que série que ela é, vai? Mais fácil. Eu não sei. Por série. Não sabe por série? Não? Não. Tem série 1, série 2, série 3, série 4, série 5, série 7. Sabe? Não. Não faz nem ideia. Não. É uma M1? Qual série que é uma M1? Não sei. Série 1? Série 1. Tá, mas não é uma M1, não. É uma M1, 3, 5, mas pelo menos você acertou a série. Mas já tá valendo, já. Já tá valendo. Você viu que ela é pequenininha assim? Geralmente ela é uma série 1. As novas são série 2. Tipo, mudou. Tá. Vamos ver. Aquele vermelhinho lá é o quê? Ai. É um Evo. É um Evo? Evo 4. Não. Evo 1. Não. 2. Não. 3. Não. 5. Não. 6. Não, mais. 8. Não é o 10, cara. Nossa, aí. Eu ia conseguir. Já, já. Mas pelo menos eu sabia que era um Evo. E essa aí, o que é? É um A3. É um Audi, mulher. Puta símbolo da Mercedes na frente. Isso aqui. Não sabe? Não. Nem eu. Acho que é uma Pajiro. Não, é uma Rave 4? O que é isso? Não sei, então. É um Outlander, caralho. Ah, sei lá, mano. Eu não mando. Ah, vai. Ficamos zoando. Nem você sabe. Não, tem uns carros... Não dá pra saber de todos, mano. É impossível saber de todos. Tem uns carros que não dá. Dá um bug na mente. Eu fico perdido mesmo. Até nos japoneses, começa, tipo, aqueles SX-180, aquelas porra lá que começam a misturar com o Silvio. E aí já dá um bug na mente do caramba. Que aí já complica já. É impossível saber todos os carros. Mas a carlinha tá boa, mano. Ô, é difícil alguém saber tanto o carro assim. Ah, eu treinei bem, vai. Eu treinei bem. Ah, treinou. Foi bem treinada. Treinou bem. Mas você quer saber um segredo agora? Aham. Por que eu tava manjando tanto? Você passou decorando antes? Ah, velho. E mesmo assim ela errou, mano. E mesmo assim ela errou. Ah, não. Mesmo assim ela conseguiu errar. Mesmo ela decorando antes e tal, mas ela errou um monte ainda. Mas, fala a verdade, você ficou surpreso quando eu acertei o Silvia. Fiquei, aham. E quando eu acertei o da Toyota. O Chaser e o Silvia eu fiquei de cara. Eu falei, não, mano, não é possível que ela saiba o nome. Ela nunca sabe o nome dos bagulhos, ela viu lá na pista e não sabia. O outro dedurou lá, o X9 ali, ó. O que que ele dedurou? Como que você ficou sabendo? Você passou perguntando que carro que era? Lógico, você falou assim, amor, vamos gravar um vídeo tentando adivinhar os carros? Eu falei, vamos. Aí eu vim aqui ao banheiro e pensei, vou trollar ele. Vou passar primeiro, gravando todos os carros, vendo qual é, pesquisando, descobrindo. Porque aí ele vai ficar surpreso a hora que ele for gravar comigo. E eu fiquei mesmo, porque ninguém esperava que ela soubesse os bagulhos. O Silvia ali foi sacanagem. Isso aí é sacanagem, tá? Vai sair lá no meu canal, então se vocês querem ver esse vídeo, se inscreve no canal, que o link tá na descrição. Ainda bem que eu fui pra comprar um estacionamento pra saber a verdade, tá vendo? Que mentirosa do caramba, vocês viram, né? Nossa, migueleira da pega, me enganou aí, passou, só já sabia os carros, já tinha decorado antes. Isso aí, isso aí, isso aí é desonestidade, tá? Isso aí é desonestidade, é, não gostei não. Ah, pelo menos eu adquiri mais conhecimento, eu fui pesquisar. É, você pesquisou, pelo menos já tá valendo, já é meio do caminho andado. Eu queria que tivesse também o tal do Mark 2, é o Mark 2 que fala? Esse aí nem eu sei qual é. Eu sei. Porque o Chaser e o Mark 2 é quase a mesma coisa. É, então. O cara tinha confundido esse aqui antes. Aí depois tava competindo o Mark 2, e aí eu pesquisei e achei. Nos pilotos e os carros que eles iam correr. Então era fácil de achar, entendeu? E ela é CDF pra caramba, é ótima pra decorar os bagulhos. Aí ela já foi decorando o pau e veio falando os carros. Sacanagem, velho. Sacanagem. Ela me pegou dessa vez. Nunca imaginei que ela fosse fazer isso, não. Espero que tenham curtido o vídeo. Clique na bolinha aqui pra se inscrever. Gostaram desse vídeo, querem ver mais vídeo com a Carlinha? Clique em cima. Falou, TROHEAD. A gente se vê no próximo vídeo.